Olá, todos que acompanham o nosso canal, espero que sejam todos bem. Tudo bem, Marcelo Morettar? Ah, perfeitamente bem, agradeço novamente o convite de participar com você dessas lives maravilhosas, né? E que a gente pode falar um monte de coisa, te falar assim, eu não disse, eu não disse, nós não dissemos, estamos alertando aí já há algum tempo e parece que a gente é uma bola de cristal, né? Mas não é, né, Marcelo? Como eu costumo dizer, a mãe de Iná não era a única, né? Não. A mãe de Iná não era a única e nessa área financeira, você pode contar aqui com o canal que sempre canta a bola muito antecipado para você, de tudo que vai acontecer lá na frente. Até aqui, nossa margem de acerto, graças a Deus, é de 90% ou mais, tudo que a gente vem falando, vai acontecer isso. Deixando claro, né, Marcelo, a gente precisa deixar claro para a pessoa que quiser, que a ideia nossa é positiva no sentido de construir país, ninguém está torcendo contra, né? Porque começou agora uma torcida contra e generalizada, que eu acho a coisa mais boba que tem, mesmo que não seja o teu candidato que virou presidente, mas fica torcendo contra a mesma coisa, é de novo aquela história do síndico, né? Tomara que meu prédio caia, né? Porque o síndico eu não gosto de síndico. Então a gente não torce contra. Mas a gente vai olhando o que está acontecendo, a gente escutou o discurso e dessa vez o discurso do Lula foi extremamente honesto, hein? Ninguém pode falar nada, ele falou exatamente o que ele está fazendo, ele não enganou ninguém, né? Então realmente, ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e ele realmente está fazendo. Isso traz um desagrado aí, né, para o mercado, né? Vamos, vamos, toca aí, toca aí. Então, Moreta, é assim, né? Eu até só publiquei um vídeo hoje no canal, mas assim, por que que a mesma mídia que queria o Lula no poder, agora já começou a falar mal do cara, né? Quer dizer, então até gostaria de saber a opinião de vocês que estão assistindo esse vídeo, que acompanham o nosso canal. Por que que agora a mídia está fazendo isso? Será que eles querem que o governo comece a fazer campanhas de publicidade rápida, é isso? Para eles ganharem o deles? Será que é isso, Moreta? É, não tem saber, né, cara? Eu acho que é, eu acho que é, né, Marcelo? Será que é isso? Ah, vamos pressionar lá para os caras começarem a fazer publicidade mais rápido. O Bolsonaro peitou os caras e pagou o preço por isso, né? Pagou um preço alto por isso. Pagou, foram quatro anos da mídia toda falando mal dele. Outro milhão. É, ele fez algumas coisas que não eram legais, mas fez coisas certas, né? Ninguém, é que nem o Lula, né? Nos 14 anos, 16 anos, só teve porcaria. Teve coisa boa. Teve, teve. Teve coisa boa, lógico que teve. Mas, né, ele estava, só que ele bancava a mídia, né? E a gente sabe disso, né? Dava dinheiro lá para... E aí todo mundo ficava meio disfarçando, mas chegou uma hora, todo mundo começou a destrambelhar com ele. Bolsonaro, ele entrou... Estrategista fraco, hein? Ele entrou e falou, não vou dar dinheiro para a mídia. Para quê? Derrubaram o cara rapidinho. Quatro anos falando mal do cara. Que estrategista. Ele falou, não, Bolsonaro joga um xadrez 4D. Joga nada. Não joga. Quando muito rouba montinho, né? Ele não sabe jogar xadrez. Não, um bom estrategista ia pegar leve com a mídia, né? Fala, calma, né? Olha, não vou dar um bilhão que nem o Lula deu, né? Mas... Mas eu vou ajudar vocês aí também. É, calma, calma. A gente chega lá. É isso. Então, vamos lá, gente. A gente vai basear esse vídeo em alguns... Algumas notícias que saíram aí. E aí eu já dei a minha opinião no vídeo anterior, mas eu queria ouvir a opinião do Moreta, que é um baita especialista em investimento, tem uma visão diferente de mercado. Eu tenho uma visão. O Moreta tem outra. E você que está assistindo esse vídeo, tem outra visão diferente da nossa também. E isso que é legal. A gente construir aí ideias. Então, vamos lá. A primeira, que com a surpresa, né? Foi da Miriam Lentão, que sempre elogiou o Lula pra caramba. Olha lá. O mercado cai 10% Petrobras, 11% Banco do Brasil. Tem razão o mercado financeiro. Porque... O mercado cai 10% Petrobras, 11% Banco do Brasil. Tem razão o mercado financeiro. Porque o que está diante de nós? A incerteza. A volta, o risco da volta da ocupação política dos cargos de direção. De escolha de pessoas sem qualificação para os cargos. Como é que foi... O que é que foi que a Lava Jato mostrou? É que cada diretoria da Petrobras era indicado por um partido político. E mesmo que fosse funcionário da própria Petrobras, era indicado por um partido. Então, aquilo virava uma ilha. Cada diretoria era uma ilha. E ali ocorreram todas as irregularidades. Tanto ocorreram que o dinheiro voltou, gente. Então, isso aí não dá pra falar que não aconteceu. Aconteceu. E foi um país politraumatizado que votou no governo Temer essa lei pra proteger as empresas. Mas proteger as empresas por quê? Porque nós somos donos da empresa. Nós todos. É horrível que isso esteja acontecendo. É um retrocesso enorme. E aí, Moreno? Alzheimer? É Alzheimer? É Alzheimer? Porque não é possível, né? Ele falou que ia fazer isso. Eu acho que... Aí, Marcelo... Isso é uma live pública? Mas eu acho que isso é banditismo. Porque o Lula não enganou ninguém. Ele deixou muito claro que ele ia fazer isso. Aí ele se capoiando. Agora o cara entra, faz o que ele falou que ia fazer. E agora estou metendo a ronca nele. Sabe por que isso? Se der errado, eu não tenho nada com isso. Está tirando o corpo fora. Não, não. Se der errado... Olha aqui o que eu falei aqui. Eu acho isso daí uma sem vergonha. Nós temos falta de bons jornalistas no país. Nós temos militantes. E agora militantes arrependidos. Militantes que fizeram o L e agora estão arrependidos. Assim, ele falou que ia fazer isso. O risco é... Houve lá uma ocupação das estatais por partidos políticos, porque esse governo de coalizão, quem inventou foi o Fernando Henrique, para conseguir apoio do Congresso, dava cargo para todo mundo. E aí o pessoal do PT acabou se lambuzando e devolveram o dinheiro. Até deixar claro isso, devolveram o dinheiro, porque houve corrupção. Devolveram o dinheiro e criaram, na época do Temer, a Lei das Estatais. A Lei das Estatais que impedia que pessoas que tivessem participado das campanhas políticas pudessem dirigir. E estavam com a ideia de colocar lá o bigodão, o mercadante, e falaram, o mercadante não pode. Então vamos alterar a Lei das Estatais. O problema de alterar a Lei das Estatais não é no Brasil, é lá fora, nos Estados Unidos. Não é assim, vamos mudar a Lei das Estatais, porque tem os investidores da Petrobras lá fora, tem muitas bilionárias em cima da Petrobras, se ele ficar apontando muita palhaçada. Por isso que ele teve que colocar lá o tal do Prats, que tem uma outra linha de atuação, mas acho que tem vídeo falando dele, a gente fala mais deles lá. Agora, intervenção nas estatais houve com todos os presidentes, todos. Exatamente. A Petrobras atuou na Petrobras também, querendo palpite, o Lula também, todos eles eram palpite na empresa. Na minha opinião, essas empresas não deviam nem estar atrás, elas deviam ser todas privadas, porque aí os governantes não têm que botar a mão no que eles não entendem, é porque eles não entendem nada. Boa! Mas não foi só a Miriam Leitão que deu os espetáculos dela, Moreta. Agora tem um especialista aqui dela, a CNN, que complementa aí os comentários da Miriam. Vamos lá. Vamos ao debate. Eu começo por você, Hélio Beltrão. Como é que você avalia essa possibilidade de mudança da política de preços da Petrobras nesse momento? Desastrosa, Felipe. Começo por uma explicação que eu não sei se todos sabem. 25% dos derivados de petróleo consumidos no Brasil são importados. O que significa? que se o Brasil não praticar o preço internacional de petróleo, os importadores não vão querer trazer o petróleo lá de fora. O petróleo, a gasolina, diesel, eles são commodities internacionais. O que significa isso? São produtos razoavelmente uniformes que, dada uma especificação técnica, têm um preço em dólar no mundo inteiro. O que o PT está querendo fazer, que não é novidade, dada a história deles de intervenção e tabelamento, é tabelar derivados de petróleo abaixo do preço convertido para reais desses derivados. Obviamente, isso causa um prejuízo na Petrobras. Que eu sei lá se eles estão com a ideia de fazer o Tesouro Nacional, ou seja, nós brasileiros pagarmos essa diferença. Por isso que ele está falando, vou proteger os investidores. mas, mesmo que ele tire do bolso de todos os brasileiros para compensar a Petrobras, você ainda terá o problema de eventual desabastecimento do mercado brasileiro de derivados. Porque, de novo, se for tabelado abaixo do preço internacional, quem é que vai lá fora pagar o preço de mercado cheio para vender aqui no Brasil mais barato? Vai ter prejuízo para a Petrobras? Tem que ser muito mais específico. Eu acho que está se encaminhando para uma grande confusão que, no final, ele vai ter que voltar atrás nessa coisa de alterar a política de preço, senão nós vamos estar lascados no Brasil. E aí, Moreta? PPI, aquela parada de preço internacional. É o seguinte... Você falou isso aqui no canal, né, Moreta? Tivemos uma aula só de commodities aqui que você deu para a gente, né? Foi, foi, foi. Mas vamos lá, né? A Petrobras, ela pega petróleo. Imagina qualquer empresa do mundo que pega petróleo. Vamos supor, Marcelo, que você tem uma mineradora, você tem minério da terra e o preço do minério sobe. Você ganha dinheiro, né? Porque imagina, o teu custo é o mesmo de tirar o minério, só que o preço do minério sobe e você vai vender mais caro, você vai ganhar mais. Quando a Dilma estava no poder, isso aí não obedecia essas leis. Então, toda vez que subiu o petróleo lá fora, a Petrobras tinha prejuízo gigante. Imagina, a Petrobras tira petróleo, sobe o preço do petróleo. Por quê? Porque eles não tinham a paridade do preço internacional. Então, subiu o preço lá fora, a Petrobras falava assim, não vou aumentar meu preço. Medida populista. O que é o populista? O populista é aquele cara que faz para dar ao povo. Como é que ele faz isso? Ele tira de um bolso e põe no outro. Ou põe no bolso e tira do outro, né? Ele pega assim, né? E fala assim. Por quê? Porque o especialista mesmo falou, né? Quem vai pagar isso aí é o tesouro. Quem é o tesouro? Você. Você é o tesouro. Nós somos o tesouro. É, nós somos o tesouro. O tesouro do governo somos nós que pagamos impostos, gente. Então, se ele voltar com essa história de acabar com o preço de paridade internacional, vai quebrar a Petrobras. Agora a Petrobras não quebra. Quem é que vai pagar? Nós, do mesmo jeito. Quer dizer, você não paga a gasolina cara, mas ou você vai correr o risco de desabastecimento, ou, então, em algum lugar tem que comprar o mais caro lá fora. É, do teu almoço mesmo que vai sair. Isso é medida polista, né? Isso é para enganar. Vamos comer uma picanha com cerveja. Foi polismo. Mas é natureza. Mas o Lula não mentiu. Ele falou que ia fazer isso. Então, assim, quem votou nele, né? Votou sabendo. Não pode agora falar que foi enganado, né? Que nem o Pércio Arrida. Não. Estou com medo. Com medo do quê? Ele falou. Então, você tem problema. Falou. 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 Nada diferente, né? O Moreta, agora, para a gente chegar para a parte final aqui. Você se lembra que o Lula fez um vídeo aí que ele acabou comprando, por causa desse vídeo, ele acabou comprando briga com o mercado, né? Vou colocar aqui, ó. O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado. Você lembra desse vídeo? Acho que lembro. Tá. Agora, eu vou colocar um outro vídeo aqui, ó. E aí, eu vou te fazer uma pergunta. Tá? Baseado nesse vídeo. Você acha que o Lula, nesse vídeo que eu vou colocar agora, você acha que o mercado financeiro tem força para derrubar o Lula? Vamos lá. Feliz ano novo para você. Olha, sozinho no baile, com feriado nos mercados internacionais, o Ibovespa sinaliza uma abertura negativa neste primeiro dia útil de 2023. O índice futuro caía 1% agora há pouco, aos 109 mil pontos. O dólar também abre pressionado, subia 0,5% agora há pouco, aos R$ 5,31. Os juros futuros sobem em toda curva. A correção já era esperada. A gente só não sabe ainda qual será a intensidade dela. Os fatores ainda mais relevantes. O discurso de Lula ontem, muito duro e apontando um perfil de governo mais parecido com o que foi Lula 2 e Dilma, com mais intervencionismo na economia. E o segundo fator, a derrota política de Fernando Haddad sobre a prorrogação da desoneração dos combustíveis. O crescimento da economia está comprometido pelos juros altos e pela recessão internacional agora em 2023 e adiciona riscos àquilo que vai ser a política fiscal do novo governo. Quando fala mercado, parece que é o mercado, são os entes, os caras milionários que ficam sentados em uma sala toda de diamante. Não, não é mercado, Marcelo. É o frango que você compra no mercado. Aquilo é mercado. A empresa que vende o frango no mercado está na bolsa de valores. Então, na hora que ele fala do mercado, querendo meio que... É a mesma coisa, é uma conversa populista. As pessoas não entendem direito, mas se a bolsa nossa fica essa porcaria, as empresas vão vender mais caro. A pessoa que vai comprar... É, vai subir preço tudo. Só a pessoa vai mexer no petróleo, vai subir o preço da gasolina, vai mexer com as empresas da bolsa, vai subir o preço de energia elétrica, sobe preço de remédio, sobe preço... Absolutamente tudo muito misturado aí. Quer dizer, ele dá uma declaração dessa. É que o Lula ainda não se conta. Quando ele deu essa declaração, ele ainda estava, apesar de já ter sido eleito, ele ainda estava no palanque. Ele está começando a descer do palanque agora, porque aí cai a realidade. Ele já teve uma adequada, né? É, já teve uma adequada, né? Por quanto a desonerar os combustíveis. Vou gastar mais, Adair. Então, vou voltar o combustível. Não, não volta, não. Quer dizer, eu vou te falar o lugar, o último lugar que eu queria estar no... O lugar do Lula. O lugar dele. Ele vai, vai. Agora, é lógico que a gente vê uma situação... É, a gente vê uma situação dessa, e fala, ô, esses caras estão rindo porque o país está ruim? Não. Não, pelo contrário. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. O que a gente faz dentro do nosso treinamento é justamente ensinar você a vender lenço, né? Como é que eu me protejo da alta, da inflação? Como eu me protejo da desvalorização do real? Tudo aí dentro do treinamento aí, né? Então, vira membro, aprende esse treinamento aí. E já teve gente que já está há um ano nesse negócio. O pessoal já está lá protegido. O pessoal fica dando risada, que nem a gente, porque sabia que isso ia acontecer. A gente já tinha ideia disso, né? A gente já cantou a bola lá atrás que tudo isso ia acontecer. Infelizmente. Hein, Moreta? E não foi só para o pessoal que está dentro do curso, né? Tem vários vídeos que a gente fez, abertos aqui para o público em geral, no YouTube, que a gente explicou que tudo isso ia acontecer. Deixando claro, hein, Marcelo? Sempre importante é deixar claro. A gente continua trabalhando pelo Brasil. O passaporte italiano não dava raro. Ia morar em outro país. Dinheiro para isso eu tenho. Tenho passaporte italiano. Até aqui, do meu lado. Sou cidadão italiano. Podia... Mas não, eu vou trabalhar pelo Brasil. Vou torcer para que dê certo esses caras aí. Vou torcer para que isso dê certo. Como é que eu posso fazer isso? Eu ensino o que eu sei. Educação financeira. Vem fazer o treinamento. E aí você vai começar a vender lenço. Não vai ficar chorando. Exatamente. Bom, então é isso, Moreta. A missão de casa de hoje era... A gente está mostrando aí para o pessoal o quanto essa imprensa também no nosso país é confiável, né? Que até então todo mundo fala não, a imprensa está certa, né? Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo. Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo. Cara, é isso. Não sei o que. Agora já foi pular. A bola da vez é o Lula, né? Já começaram a malhar o Judas para o lado do Lula. Então, um alerta para você também na questão de investimentos. Não acredite nessas dicas de investimento que aparecem em televisão para você. tudo que falam ali para você. Agora está bom para investir nisso? O momento de investir naquilo que eles estão falando, o bom momento já foi há muito tempo. Você vai entrar de laranja, você vai entrar de gaiato naquilo ali. E a gente ensina para você qual é o momento certo de você entrar no investimento, o momento certo de você sair, se proteger e multiplicar o seu dinheiro rumo à liberdade financeira. Obrigado, Moreta, por mais esse vídeo. Eu agradeço. Beijão no coração de todos. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau.